O Cadastro Ambiental Rural foi criado em agosto desse ano para auxiliar no planejamento da propriedade rural e na recuperação de áreas degradadas. A ideia é coletar dados que ajudem a melhorar o diagnóstico ambiental, permitindo a conservação dos recursos naturais. E hoje, novos estados aderiram ao cadastro. Amapá, Lagoas, Paraíba, Roraima, Maranhão e Tocantins. Com os seis estados que assinaram o acordo nesta quinta-feira, o Cadastro Ambiental Rural tem agora a adesão de 18 unidades da federação. Quatro entidades que representam pequenos e grandes produtores rurais, três ministérios e o Banco do Brasil também oficializaram a parceria com o Ministério do Meio Ambiente. O governo prevê que até o fim de janeiro, todos os estados vão estar no cadastro. 5,4 milhões de propriedades e posses rurais devem ser cadastradas em dois anos. O Cadastro Ambiental Rural vai coletar informações sobre fazendas, chácaras e assentamentos da reforma agrária, por exemplo. Ele vai ter dados sobre os limites das áreas de proteção permanente, das reservas legais e dos espaços cobertos com vegetação nativa. E vai ajudar o Ministério do Meio Ambiente a saber se as propriedades rurais estão cumprindo a legislação ambiental. O cadastro é o primeiro passo para a regularização ambiental. De tal maneira que cada produtor tenha certeza de que ao fazer o cadastro, ele vai esperar o órgão estadual de meio ambiente, ele vai trabalhar com o órgão ambiental para a sua regularização. O cadastro também vai ajudar nas ações de combate à pobreza em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. A lei estabelece a obrigação de ter área de preservação permanente, ter reserva legal. E nós precisamos ter isso mais do que mapeado, ter isso implantado, caracterizado, que é possível sim, você produzir alimentos com sustentabilidade sem destruir o meio ambiente. As nascentes protegidas, os rios protegidos, os topos de morros protegidos. Mas mais do que isso, assegurando a produtividade daquela propriedade e a fixação do homem no campo. Obrigado.